o pessoal beleza fazer um vídeo para vocês aí fazia tempo que eu queria fazer galera um vídeo raiz aí do canal pedal para monta um bike um pedal aqui para monta um bike eu trouxe alguns modelos para gente pesar eles é difícil na hora de comprar né um pedal você não sabe o peso dele o pessoal que é pouco peso que você quer você quer pouco peso você quer durabilidade tem que fazer uma equação aí a respeito vou falar um pouco para vocês aqui beleza então galera nós temos alguns tipos de pedais aqui esse aqui é o famoso crank brothers o egg beater um pedal que eu tenho desde 2013 uso na bicicleta de competição apenas não é um pedal para uso em treino e diário é um pedal com uso mais restrito vou explicar porque esse aqui é um pedal da velgo na minha opinião foi o melhor custo-benefício hoje que eu tive de pedal porque esse você consegue treinar tem uma durabilidade maior tá o velgo temos um pedal genérico aqui não tem nenhum da shimano mas é um genérico também um ótimo custo-benefício para treino né longo temos o zerai que é um pedal leve também dá para usar uso contínuo para treino também dá mas eu vou fazer um um porém sobre ele tem o da velgo também esse aqui é um velgo mais simples de entrada deles que você pode utilizar também para uso contínuo né eles vão pesar eles e aí eu vou colocar para vocês no vídeo aí é o peso de cada um embaixo editado né para vocês verem então eu vou colocar os modelos também de cada um esse zerai eu já vou deixar aqui é o modelo zp 108 s vocês terem uma idéia eu vou colocar a balança que nós vamos pesar eles vamos pesar aqui o egg beater né que é o batedor de ovos que é parecido né da crank brothers pesa 142 gramas né então você vai multiplicar aí vai dar 284 gramas o par dele né desse pedal aí pedal da zerai 142 gramas 142 gramas o mesmo peso do egg beater né muito mais barato pedal da velgo vocês vão ver o modelo dele aí eu vou colocar para vocês 148 gramas um pouco mais pesado mas tá ali tá no par tá brigando né hélico aqui 179 gramas 179 gramas 180 gramas né então ele já é ele já acrescenta um peso maior né e o da velgo de entrada de combate eu vou colocar o modelo dele aí para vocês também 174 gramas 175 gramas é um pedal leve também né só que tem um porém gente o pedal quanto mais leve ele é mais frágil eu vou mostrar pra vocês aqui eu tive problemas com dois pedais já com esse velgo aqui que eu tô sem ele aqui que estragou não tá comigo e um zerai o que que acontece com esse pedaio gente como eles são muito leves o rolamento é muito pequeno né dependendo do esforço que você faça ele estoura o rolamento dentro e aí escapa fora do eixo tá vendo ele tá fechado aqui e escapou ele tá todo quebrado ali dentro ou seja eu vou até tentar ligar para vocês verem estão vendo ali dentro ali tá tudo moído ali só dá para ver os pedaços de cavaco ali ele foi até estourar e a gente dá manutenção na bicicleta hein gente mas é um pedal mais frágil então tem isso daí você vai usar um pedal de de mountain bike shimano ainda é o melhor custo benefício ele é mais pesado mas gente shimano é o que mais dura esses aqui são paliativos você pode usar mas você pode saber que você fica na mão inclusive com o crank brothers aqui muita gente que deve estar me assistindo deve ter tido problema com esse pedal da crank brothers aí valeu um tutorial sobre pedais de mountain bike tudo que você precisava saber e ninguém te contou valeu um abraço e aí